Bom gente, se você for assim como eu sozinha e estiver sozinha aí na sua casa às vezes você passar por alguns assim pensamentos ruins vou falar aqui uma coisa pra vocês de um salmo bem forte pra você ler aí enquanto você estiver passando por isso, gente já deixei até marcado aqui isso aqui eu ganhei de um padre uma vez, ó que eu já trabalhei na igreja também é um marcador de páginas São Judas, rogai por nós e por todos os que vos honram e invocam o vosso auxílio deixei aqui é o salmo 91, gente o salmo 91 é muito bom pra você deixar ele até aqui, ó na bíblia aberta que ele traz boas energias aí para o seu redor e faz com que você não fique pensando em bobagens, viu gente então é pra vocês verem quando eu ganhei essa bíblia aqui que eu ganhei de uma coordenadora minha lá da igreja já tava até marcado já, gente ó é o salmo 91 o justo confia em Deus você que habita o amparo do altíssimo e vive à sombra do onipotente diga a Javé meu refúgio, minha fortaleza meu Deus, eu confio em ti ele livrará você do laço do caçador e da peste destruidora ele o cobrirá com suas penas e debaixo de suas asas você se refugiará o braço dele é escudo e armadura você não temerá o terror da noite nem a flecha que voa de dia nem a epidemia que caminha nas trevas gente, epidemia é tão o nosso momento, né? nem a peste que devasta o meio-dia caiam mil ao seu lado e dez mil à sua direita a você nada atingirá basta que você olhe com seus próprios olhos para ver o salário dos injustos porque você fez de Javé o seu refúgio e tomou o altíssimo como defensor a desgraça jamais o atingirá e praga nenhuma vai chegar à sua tenda pois ele ordenou aos seus anjos que guardem você em seus caminhos eles o levarão nas mãos para que seu pé não tropece numa pedra você caminhará sobre cobras e víboras e pisará leões e dragões eu o livrarei porque a mim se apegou eu o protegerei pois conhece o meu nome ele me invocará e eu responderei na angústia estarei com ele eu o livrarei e glorificarei vou saciá-lo de longos dias e lhe farei ver a minha salvação então gente, fica a dica aí se você estiver precisando de uma ajuda, uma palavra, uma luz o salmo 91 é forte é muito bom pra você ler aí na sua casa nesses momentos tensos da vida que todos passamos gente, confiem em Deus curtam esse vídeo gente e se inscrevam no canal eu não sou pastora eu não sou nada gente, nem evangélica nem católica eu só tenho Jesus no meu coração queridas e eu sou uma pessoa transexual tá